Fala, Lomariano! E Lomariano! Sejam bem-vindos a esse nosso café aqui, batendo um papo com vocês. E uma das perguntas que nos fizeram é como economizar em Foz do Iguaçu. E essa pergunta eu sei responder muito fácil, hein? É, essa daí é uma das questões que todo mundo que quer viajar para Foz do Iguaçu tem, né? Então a gente voltou aqui com essas perguntas e respostas, que vocês gostaram bastante, né, Elvo? Para poder aí ajudar vocês a economizar para vir aqui para a cidade. E economizar em Foz do Iguaçu é muito fácil, eu já vou falar para vocês que é o que as pessoas mais fazem quando vêm para Foz, porque vem com a Lomar, né, Carol? Isso mesmo, gente. Quando a gente divulga os preços aqui, você já pode ter certeza que comprando com a Lomar o valor já é mais barato que comprando direto com o Atrativo, né, Elvo? Sim, e outras coisas, a gente sempre comenta, é a tranquilidade, a ajuda dos especialistas para elaborar o roteiro, porque às vezes você quer vir para Foz, mas não sabe nem o que vai fazer ainda e nem o que tem para fazer aqui. E a ajuda dos especialistas é importantíssima nessa decisão e montar o roteiro, depois é só aproveitar, né? Mas quem conhece a Lomar, ou se você é novo por aqui, pode saber que a gente também faz aí algumas promoções durante o ano, né, Elvo? A gente sempre traz aí uma vantagem essa para quem acompanha a gente e não vai ser diferente. Agora em agosto a gente tem o Lomar Happy Days, que vai acontecer de 16 a 20 de agosto. Isso mesmo, essa é uma das promos, mas tem muita gente aguardando já, porque a gente faz uma festa aqui. Temos passeios, transportes, hospedagem, muitas coisas com preço bem melhor que você pode aproveitar. E o melhor, Carol, é que não precisa usar entre 16 e 20 de agosto, você pode usar até junho do ano que vem, junho de 2024. Então pode se programar, usar até em feriado. Fica ligadinho aí que vai ter muita promoção para vocês e a nossa programação também que vai rolar aqui pelo YouTube. Agora que você já sabe um pouquinho como funciona aqui a Lomar, tem mais perguntas para responder aqui sobre a Lomar Happy Days. Então se é a sua dúvida, fica de olho que a gente vai responder agora. Como posso participar do Lomar Happy Days? Isso é muito fácil de resolver, a Carol tem na ponta da língua. Gente, é muito fácil mesmo, basta você se inscrever no nosso link que está aqui na descrição, tá? E você pode participar já dos nossos grupos também, para saber tudo o que está rolando e a gente vai soltando spoiler por lá. Lembrando, gente, a nossa promoção acontece de 16 a 20 de agosto. São quatro dias inteiros para vocês garantirem descontos de até 50% nos atrativos aqui de Foz, Paraguai, Argentina. E você estando inscrito, você já está dentro da promo. Por que se inscrever? Porque aí a gente não perde você de vista. A gente vai te mandar um e-mail, você vai responder e sempre que a gente tiver uma oferta, vai cair para você. Aí você pode decidir, você vai aproveitar e falar com o especialista. É para isso que serve a inscrição. Então você não vai perder a promo estando inscrito, mas tem que se inscrever para não perder. Isso mesmo. E quando a gente soltar as promoções, também vai chegar para você direto no teu e-mail. Assim fica mais fácil de você fazer a compra e também entrar em contato com os especialistas. Próxima pergunta. Até quando eu posso usar os passeios que eu comprar na promoção do Lomar Rapidez? Essa é muito fácil, tá? Você pode usar até dia 30 de junho do ano que vem, gente, de 2024. Então a compra será do dia 16 a 20 e a partir já do dia 21 de agosto, você pode usar até o dia 30 de junho. Isso é muita vantagem, né, Elma? Demais. O legal é que você pode usar no Natal, no Ano Novo, no Réveillon, em dias de feriado. Tem gente que tem essa dúvida, ah, eu vou pagar com desconto 40%, será que eu vou poder usar na data do feriadão prolongado? Pode, tá? Com exceção de hospedagem, todos os passeios que nós vendemos você pode utilizar nessas datas. Isso que é legal, você pode programar a sua viagem nas férias do teu filho ou numa data que você tira as férias da sua empresa. Isso é muito fácil e você pode usar até ano que vem, o dia 30 de junho de 2024. Tem tempo, hein? Que vai valer a pena demais. Quais passeios vão estar em promoção na Lomar Rapidez? Cara, tem muita coisa que vai estar em promoção e, ó, eu já posso te adiantar alguns spoilers, tá? Ó, os nossos City Tours aí, City Tour Paraguai, Brasil e Argentina vão entrar em promoção e, claro, que também os nossos transportes para Argentina e Paraguai também vão entrar. Essa é uma pergunta que todo mundo quer saber, né? Qual passeio que vai estar? Uma quantidade. A Carol já deu ali alguns spoilers. Eu sei também que o Wonder Park, que é um lugar que eu adoro, inclusive aquele Water Show. Gente, aquele passeio é maravilhoso. O Movie Cars também entra. Falcoaria, que é um passeio novo que as crianças adoram. Tem uma centena de passeios legais e, com certeza, você vai conseguir colocar o passeio que você está esperando no teu roteiro. Eu até falaria que um passeio que todo mundo quer fazer vai estar no Lomar Rapidez. Ai, meu Deus! Parece que eu passei de um barco, assim, que vai embaixo de uma cachoeira. Meu Deus, é um bom. E, assim, cai uma água nele. Será que essa gente podia estar falando desse spoiler, hein? Será? Um negócio, assim, de macaco safari. Não, macaco safari. Maluco? Maluco safari. Alguma coisa assim, eu fiquei sabendo. E quando vocês vão soltar a lista de passeios? Nós já demos alguns spoilers. Muita gente já sabe ali vários passeios porque participa dos grupos, já está ligado no Instagram, está todo dia com a gente. Porém, para você saber tudo mesmo, no dia da promo, dia 16 de agosto, você vai ter a lista completa, vai chegar no teu e-mail e você pode assistir na nossa primeira live. Quais serão os passeios que vão estar em promo, né, Carol? Isso mesmo. Então, para você estar ligado aí de tudo que vai entrar e também começar as suas cumpras do Lomar Rapidez, fique atento aí à nossa programação que a gente vai soltar não só aqui no YouTube, mas também lá no nosso Instagram. Inclusive, siga o nosso perfil do Instagram, arroba Lomartour, para você ficar ciente de tudo que vai estar em promoção. Agora que você já está sabendo de tudo da Lomar Rapidez, não vai ficar de fora, hein? E a gente se vê aqui em Foz do Iguaçu, não é? É isso mesmo. A gente está te esperando e também durante a nossa programação. Vem com a gente, porque tem muita coisa legal para acontecer. Tchau!